Gente, hoje o tema é polêmico, eu sei. É um tema muito caro para mim, muito importante, porque eu tenho um desejo genuíno de que as pessoas sejam livres nas suas mentes, nas suas consciências, e eu acredito que encontrar agnoses é isso, né? Encontrar a verdade dentro de nós, a centelha divina em nós e não estar preso, né? Quem nos prende aqui na tradição gnóstica é o demiurgo que representa a ignorância, né? Então a gente precisa se aprender a se libertar das garras, do engano, né? Do obscurecimento mental. Mas aí vão falar, mas Alaya, quem é você para me dizer se eu estou ou não numa seita? Eu não vou dizer nada para vocês, eu vou trazer algumas reflexões e eu quero que cada um, né, reflita por si mesmo, algumas considerações mesmo. Eu não gosto de levantar polêmica, mas o senso de justiça às vezes bate mais forte e a tristeza que eu sinto às vezes de ver as tradições espirituais serem cooptadas ou mal usadas para a manipulação das pessoas, ou para a conquista de poder pessoal de um ou outro indivíduo, né? E eventualmente isso acaba culminando na destruição de uma tradição, né? De dentro para fora, porque essas seitas, sejam quais forem, elas vão se cooptando e se apropriando da linguagem, da terminologia, das ideias de uma tradição, ou mais no detalhe vai mudando, né? Vai distorcendo e vai fazendo servir aos seus próprios propósitos pessoais, egoístas e muitas vezes de muito abuso físico e psicológico. É por isso que eu me motivei a vir aqui conversar com vocês. Chega a mim muitas coisas. Por eu ter esse trabalho público aqui no YouTube, recebo muito e-mail e muita mensagem de pessoas me contando coisas que a gente identifica muitas vezes como comportamento de seita, como abuso psicológico, abuso emocional e por isso eu fiquei um pouco motivada a falar um pouco disso. Eu não vou ficar dando opinião sobre o que eu acho disso ou o que eu acho daquilo, desse grupo ou daquele grupo, porque eu não sou detentora da verdade e eu não tenho que dizer o que vocês têm que achar de um grupo ou de outro, né? Eu quero trazer um pouco aqui as características das seitas, para que vocês tenham ferramentas para questionar, né? Tenham, saibam como funcionam esses grupos, para a gente mesmo identificar, porque uma seita não é necessariamente um grupo espiritual. Bom, outra coisa. Quem quer se tornar membro aqui do canal, é só clicar aí no botão de ser membro. A gente tem o grupo de Telegram e os nossos estudos dos apógrafos do gnosticismo cristão, setiano, esotérico, cristianismo esotérico, toda terça à noite e o grupo do Telegram. Assim, vocês ajudam a apoiar nosso trabalho também, porque o meu objetivo aqui, eu já falei isso para vocês muitas vezes, não hoje nessa live, mas um objetivo geral aqui no canal Viveca, é justamente ajudar que as pessoas tenham mais acesso aos evangelhos apócrifos, aos agnoses, ao gnosticismo cristão, como essa sabedoria que nos desperta, que nos leva a verdades espirituais, verdades interiores, e nos liberta das garras, dos grilhões, da caverna, seja a caverna platônica, caverna agnóstica, né? Tudo aquilo que aprisiona a nossa mente em condicionamentos, em comportamentos autodestrutivos, em nos permitir ser jogado pelo mundo, assim, para lá e para cá, sofrendo, né? Então, quando eu trago o canal aqui com esse tema do gnosticismo, das tradições esotéricas dentro do cristianismo, né? E aí ampliando aí para os rosacruzes, para os templários, à medida que a gente estuda, quem acompanha os estudos sabe que às vezes eu puxo uns ganchos, a gente às vezes vai até para o budismo, que também é do meu interesse, mas sabe que é um objetivo de tornar mais acessível, porque quando a gente vai pesquisar sobre gnósticos, gnoses, gnosticismo, assim, na internet, a gente tem uma questão de algoritmo, né? De marketing aí, e está tudo dominado por seitas. Então, eu tento aqui ser um respiro, para que vocês não... Eu não sou mestre de ninguém, né? Ninguém está me seguindo aqui. Estou oferecendo um acesso aos apócrifos cristãos, junto com o trabalho da editora Garbalux, junto com os livros que a gente vem publicando, para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento, às fontes originais dos ensinamentos esotéricos de Jesus, às fontes dos grupos gnósticos antigos, históricos, originais, né? Para que a gente possa mudar um pouco aí esse algoritmo de pesquisa, quem sabe da internet, e quem tem afinidade com essa tradição, encontre um respiro, encontre uma outra visão. Eu não vou falar de nenhuma seita em específico, né? Eu só estou querendo que vocês entendam qual é a motivação que eu estou aqui hoje nessa live. Mas, enfim, quando eu penso em seita, é como um exemplo assim, bobo, mas é como você ter aquele grande amigo, ou uma grande amiga, né? Vou falar amiga porque eu sou mulher, mas pode ser homem também. Você tem uma grande amiga que você ama muito, que você quer bem, e ela tem um noivo, um namorado, que quer que seja, e você descobre que ele está traindo ela com outra pessoa. E aí você fica naquela, né? Conta ou não conta? Mas você quer o bem? E às vezes você fala, olha, ele está te enganando, ele está te roubando, ele é um estelionatário. Às vezes as pessoas caem nessas coisas, né? Cuidado, eu te quero o bem. Então, quando a gente fala dos perigos de uma seita, é porque a gente quer o bem das pessoas, porque a gente quer que as pessoas encontrem outras saídas, outras formas de reflexão, outra forma de exercer o livre-arbítrio delas. Só que às vezes, e é bem comum isso, ficam com raiva do mensageiro, né? Em vez de ficar com raiva do traidor, fica-se com raiva do mensageiro. Então, esse é um perigo que a gente corre quando a gente vai falar desses perigos das seitas. Porque é muito duro quando a gente se dá conta que, opa, será que eu estou errada? Será que eu me envolvi com algo que está me fazendo mal? Quem é essa pessoa para me dizer que isso está me fazendo mal, né? Então, não é eu dizendo para ninguém, mas só trazendo isso. Então, não se trata de falar mal desse ou daquela pessoa, desse ou daquele grupo. Por isso, eu vou tentar evitar ao máximo aqui não citar nomes, não é? Não é sobre pessoas ou grupos específicos, mas sobre um comportamento humano, uma mentalidade, ou uma forma de conduzir a nossa espiritualidade que nos leva mais para o abismo e menos para a luz. Então, não é sobre odiar ninguém nem atacar ninguém, mas defender a luz da verdade, defender a luz dos ensinamentos originais, defender a busca da sabedoria e, principalmente, a liberdade de pensamento e a liberdade da gente buscar esse caminho de forma honesta, sincera e autônoma, né? Também. Eu posso parecer assim, muito cri-cri, muito exagerada, muito crítica. Quando eu chamo a atenção para alguns dos perigos dessas seitas, né? Às vezes, né? Uma coisa assim de, não, você está falando do que você não viveu e tal. Então, eu quero dizer que essa live e o meu trabalho aqui no canal Viveca não é sobre mim, né? É sempre sobre o ensinamento. Eu só estou tentando trazer essa leitura. Então, vocês têm toda a liberdade de discordar de mim, de pensar diferente, de questionar, porque isso aqui não é uma seita, isso é um canal de YouTube. E eu também queria dizer que essas seitas, muitas vezes, pregam coisas que parecem muito bonitas, usam palavras muito edificantes. São justamente aquelas pessoas que parecem mais boazinhas, mais doces, de fala mansa, fala devagar, pausado, bonitinho, assim, é quase uma coisa veludada que te envolve. Ou muito energético, muito animado, empolgado, mas que é justamente nesses que moram o maior perigo. Quando a intenção por trás é egoísta, quando a intenção por trás é distorção do ensinamento, porque, como diz lá no budismo, às vezes, numa grande caldo de legumes saudável, uma gotinha de cicuta estraga tudo. E por isso a gente tem que ter viveca, tem que abrir os olhos. O que é viveca? Viveca é uma palavra sânscrita, que significa discernimento espiritual. A gente tem que estudar, tem que conhecer, tem que questionar, porque se a gente não tem conhecimento, qualquer papinho mole pega a gente. Então, é claro que existem boas práticas e existe uma forma de viver uma religiosidade, uma espiritualidade saudável, positiva, fundamentada em coisas consistentes, em tradições sérias, um caminho constante que nos leva a transformações internas e externas na nossa vida e que não nos aprisionam e não causam mais sofrimento. Mas também, eu sempre lembro das falas que a gente encontra até no Novo Testamento, de Jesus, sobre os lobos vestidos de cordeiro, sobre o ouro falso, o ouro dos tolos, sobre o cuidado que a gente tem que ter com o ensinamento para não dar aos cães o que é sagrado. Por quê? Por que não dá aos cães o que é sagrado? Como é que está lá? Porque eles se voltam contra nós e nos destroem. E isso é uma fala absolutamente atual. Tanto que a gente vê a imagem de Jesus hoje sendo cooptada para defender violência, para defender a exterminação do outro, pessoa fazendo arminha na igreja, essas coisas que é lamentável. Então, o que a gente vê nessas seitas e grupos e ordens e escolas e retiros é justamente o uso de uma espiritualidade edificante, práticas boas, práticas positivas, mas de um modo envenenado. Então, às vezes, a gente vai encontrar seitas, gente, que vão ser seitas ligadas à yoga. Vai ser a seita de um grupo cristão, vai ser a seita de uma igreja, vou até citar Opus Dei, é uma seita, conheço gente cuja família é membro da Opus Dei, o negócio é feio, soube de detalhes próximos de como é até hoje as coisas. Seitas budistas, existem escolas budistas idôneas, saudáveis, verdadeiras, e Buda sempre, o pessoal adora citar lá o Kalama Sutra, que Buda disse não aceite nada só porque fui eu que disse, mas avalie o seu coração, coloque um ensinamento na sua mente, no seu coração e avalie se aquilo faz sentido para você. Mas, mesmo assim, existe dentro do Budismo dos diversos grupos que existem, alguns que têm características de seita. Então, a característica da seita pode estar numa religião, num grupo de corrida, pode estar num grupo de veganismo, o pessoal até fala da polícia vegana, que eles ficam descontrolando, e eu sou super a favor de uma prática vegana de vida, acho que é uma forma muito saudável e ética de se viver, mas a questão que eu quero levantar é que a seita ela não está no assunto em si, mas na forma como ela envolve a pessoa e a forma como ela tenta controlar a vontade daquela pessoa. Então, existem seitas de grupos esotéricos, existem seitas que se travessem de, sei lá, escola de cultura, grupo de filosofia, existe seita em tudo, gente. Existe seita de diretório de estudantil na faculdade, existe seita de partido político, que as pessoas não questionam, não tem pensamento crítico, não pensa por si mesma e só aceita tudo o que o guru disse, ou o político disse, ou a pessoa popular do Instagram disse, o TikToker disse a verdade. Então, a gente tem que aprender a ter esse pensamento crítico. Essas seitas, o que a gente vê é que elas distorcem o ensinamento, como eu disse, e me lembra muito uma passagem da Voz do Silêncio no texto budista, que é a Blavats que traduz, que na segunda sala, eu falo das três salas, que há flores no plano astral, flores cheirosas, perfumadas e belas, mas de trás de cada flor uma serpente venenosa aguarda para te dar o bote. E é isso que a gente vê na prática nessas seitas. Elas parecem muito cheirosas, mas elas vão lá numa hora e te envenenam. E daí mora o perigo. E aí a gente pensa assim, ah, mas eu não, eu sou uma pessoa inteligente, eu fiz faculdade, eu tenho passamento crítico, imagina que eu caí numa seita. Ninguém entra numa seita achando que está entrando numa seita. Ninguém entra numa seita achando que vai cometer suicídio coletivo, que nem aconteceu na década de 70 e 80. Então, a gente precisa, eu vi aqui o Franklin comentando, criar um escudo de proteção contra a manipulação, entender os mecanismos de manipulação, entender como até o marketing manipula a gente psicologicamente, emocionalmente, para a gente cair em qualquer besteira, comprar um curso que no final não dá em nada, se endividar, ou adotar uma prática pseudocientífica danosa, que vai fazer mal para a nossa saúde, e adiar um tratamento necessário que a gente às vezes precisava e acabar até morrendo, né, a pessoa lá tem um câncer e não trata porque resolveu tomar chá de alguma coisa, porque alguém disse que aquilo era melhor, então, tem até uns canais assim, eu não sou materialista científica, né, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado entre não ficar em dois polos, né, ou eu sou totalmente materialista, cientificista, cética, assim, de um jeito, assim, até meio, né, exagerado, ou eu acredito em tudo, né, mesmo para quem acredita em espiritualidade, acredita em vivências interiores que transcendem, né, o que aparenta ser o nosso mundo material, a gente precisa ter um pouco de senso crítico, né, quem estuda Blavatsky, os Mahatmas, não necessariamente vai acreditar naquelas bobagens de raio da chama violeta dos mestres do arco-íris com cara de Barbie quente, né, quem estuda budismo não acha que vai fazer um curso de três meses e botar um manto e de repente virei, entrei no samadhi e me iluminei, né, não é porque você está seguindo uma seita que você realmente passou por aquela transformação, mas não é porque eu acredito ou confio na prática da acupuntura que eu vou sair por aí fazendo essas práticas aí de barra disso e teto não sei o que que tem até registro aí de direito autoral porque na verdade é um sistema de pirâmide que você faz você comprar o nível um, dois e três e a masterclass e a superaula do, sabe do que eu estou falando, gente? A gente precisa encontrar um meio termo, não é porque eu estudo os gnósticos e vejo uma visão transcendente da espiritualidade e da minha vida interior que eu vou achar que os arcontes são ETs que vão vir aqui me resgatar, então a gente precisa ter viveca, discernimento, senso crítico e liberdade de pensamento para questionar essas coisas. Então a gente vê que as seitas elas causam um mal duplo, destroem as pessoas fisicamente e emocionalmente e às vezes financeiramente e espiritualmente e também destroem, como eu estava dizendo, os ensinamentos. Como assim destrói os ensinamentos? Assim, porque a gente vai pesquisar na, sei lá, Piches Sofia na internet e em vez da gente encontrar os gnósticos originais ensinando como foi ensinado, a gente cai numa certa. E aí, pobre daquela alma que tinha um ímpeto interior de buscar os gnósticos, de buscar aquele assunto, mas não tem opção, não tem opção no cardápio, né? Então é isso que o meu canal tenta ser uma opção, para a gente poder ter outras perspectivas e ter essa liberdade de pensar e encontrar por nós mesmos o que a gente acredita, né? E não o que nos disseram que a gente tem que fazer. Outra coisa que chama atenção é muito positivo às vezes a gente buscar uma vida simples e afastada do mundo, né? É positivo viver em meio à natureza, é positivo fazer yoga, ler, conhecer as tradições espirituais, mas nunca de uma forma que leve à coerção, né? O pessoal que estuda comportamento de seita chama elas de seitas coercitivas, porque muitas vezes é pela sedução e começa com técnicas psicológicas de bombardeamento de amor, de inclusão, de te dar soluções muito rápidas para aquilo que você está buscando há muito tempo, né? Existe uma sedução nessas seitas. Então, as pessoas que caem em seitas e ninguém está imune de cair numa seita, então não é sobre nível de educação, de alfabetização, não é sobre ser esperto ou não ser esperto porque é uma questão emocional e são gatilhos muito bem montados que pegam as pessoas. Então, é muito fácil cair numa seita quando a gente está passando por um período difícil na vida, quando a gente mudou de cidade, quando a gente passa por uma separação ou um luto, quando a gente está mudando de nosso estilo de vida, a gente está buscando algo mais na vida, né? Poxa, se inspirou para entrar em um grupo de yoga, em um grupo de meditação, começou a ler sobre filosofia, quer uma coisa mais profunda na sua vida, encontra um grupo e cai numa seita. E é muito delicado isso, porque às vezes a seita te oferece justamente aquela nutrição emocional que falta, aquele sentimento de pertencimento que todo ser humano precisa, de fazer parte de algo, de ser acolhido por algo, e as seitas são muito sedutoras. e a maioria das pessoas que estão nessas seitas não são pessoas más, são pessoas boas que acreditam que estão fazendo o bem, que estão acolhendo o novo membro que chega, te recebem com sorrisos. Muitas vezes a parte maléfica, perversa ou distorcida da coisa está até no inconsciente do fundador ou no consciente, muitas vezes é consciente. E aí tem estelionato financeiro, muita coisa. mas às vezes está só na diretoria, nos dirigentes, no fundador, no diretor geral, não está nos membros. Então quando a gente fala, olha, esse grupo pode ser uma seita, cuidado, a gente não está falando mal das pessoas que estão lá ou que estiveram lá como se elas fossem bobas ou más, porque não é o caso. A coisa é um pouco mais sutil. Então vamos para as características das seitas, que eu fiz uma listinha aqui que eu vou compartilhar com vocês. Algumas questões, a questão que pessoas inteligentes, como eu disse, podem fazer parte de seitas e o gatilho é sempre pela fragilidade emocional. E quem não está emocionalmente frágil? É muito difícil, a gente busca justamente uma vida espiritual saudável e uma vida emocional saudável. E todos nós temos pontos fracos e fragilidades e às vezes as seitas pegam bem bem no ponto. E é aí que mora o perigo. O primeiro sinal que a gente encontra numa seita, o primeiro sinal de alerta é justamente isso que faz a gente sentir mais prazer quando a gente vai num grupo, que é esse tal do bombardeamento de amor que chamam. A gente se sente tão bem, pega a gente pelos sentidos, o emocionalismo. Às vezes, a seita, como eu disse, pode ser um grupo de yoga, um grupo espiritual, um grupo religioso, uma ordem esotérica, uma ordem de filosofia, um grupo político, mas pode ser também um grupo de essas terapias alternativas, tem coisas boas e tem coisas absurdamente loucas, que fazem mal pras pessoas. E até, grupos de nutrição, de saúde, tem gente que pega, assim, um alimento e acha que esse alimento vai curar tudo. Por exemplo, às vezes tem pessoas que tem problema celíaco e a gente sabe que o glúten pode ser muito inflamatório, etc. Aí, tudo bem, é ciência, a gente vai lá no artigo científico, entende, faz uma adequação alimentar, mas aí tem gente que tem o que? Pensamento de seita, comportamento de seita. E aí, quando você questiona, a coisa, tipo, é inquestionável, porque foi o guru tal da alimentação que disse. Essa é a questão, né, que pega. Então, eu vou adicionar aqui o meu slide. Lembrei aqui de alguns pontos que a gente pode abordar quando a gente fala de seitas de controle coercitivo. Mas eu quis trazer aqui características de uma seita. E aí, eu me baseei, como eu disse, muitas coisas que eu vi e li, mas também nesse livro aqui, Combatendo Seitas de Controle Mental, do Stephen Hassan, que ele criou esse modelo, que ele chama de BITE, que é sobre o controle da informação, do comportamento, do pensamento e o controle emocional que as seitas exercem sobre as pessoas. E aí, deixei aqui como referência só uma sugestão que eu assisti mês passado essa série, tá, na Star Plus, que é um exemplo de seita. Essa série mostra muito bem um exemplo de uma seita cristã. E ela trata de uma investigação criminal dentro do mormonismo. E mostra como as pessoas, às vezes, se dizem inspiradas pelo Espírito Santo. E aí, em nome do Espírito Santo, olha, eu recebi aqui de Deus o Espírito Santo e ele tá me dizendo que o certo é eu ter muitas esposas. Quando, na verdade, a pessoa tá sendo motivada por um desejo, por uma luxúria, por um apetite sexual de não se divorciar, mas, né, casar com a vizinha, que, às vezes, tem 15 anos dentro dessa... Tem polêmicas aí do poligame entre os mormons, parece. Mas tudo inspirado. Ah, foi o Espírito Santo que me disse, foi o líder da igreja que me disse, você não pode questionar o líder. Só um exemplo de uma coisa que tem aí na mídia que trata sobre isso e eu acho que exemplificou bem e eu gostei de assistir. Outro exemplo, o Handmaid's Tale, que eu não consigo assistir porque eu acho muito pesado, é uma distopia muito realista para os tempos de hoje, o controle do corpo das pessoas e o fanatismo eu acho muito complicado, mas o Handmaid's Tale não dá para ser esquecido. De Olhos Bem Fechados com Tom Cruise, são só imagens para a gente ir. E aí a gente sabe que tem na mídia coisas muito bizarras que aconteceram de verdade, infelizmente. O Heaven's Gate é uma seita conhecida, infelizmente, aconteceu de verdade. Tem muitas coisas parecidas acontecendo hoje. Felizmente, nós nunca tivemos mais relatos de suicídios coletivos como aconteceu nessa seita. mas vejam só, as pessoas que participavam dessa em particular, por exemplo, só usando de exemplo, elas não entraram lá pensando que iam morrer. Elas não entraram lá pensando que aquilo era ruim para elas. Elas entraram lá e se sentiram aceitas, acolhidas, pertencentes, amadas e começaram a acreditar na ideia do fundador. Do que é resumidamente o Heaven's Gate? Ele dizia que os ETs iam vir buscar essas pessoas e que, na verdade, o mundo estava corrompido. Então, tem sempre aquela mentalidade de nós contra eles, nós contra o mundo, o mundo é mal e nós temos a verdade, o bem. E convenceram essas pessoas que se elas se matassem, elas não iam morrer de verdade. Elas iam ser levadas para as naves dos ETs e iam ter uma vida espiritual superior. Então, nunca é por vou fazer mal a mim mesmo ou a nossa, olha como ele está me fazendo mal. é sempre dentro de um discurso de, não, estamos buscando a elevação da consciência, estamos buscando a paz. Nós que temos o questionamento, nós que sabemos o segredo dos ETs, dos reptilianos, do Ashtar, Cheran, sei lá, o que hoje em dia tem de tudo, né? Isso é um exemplo prático de, não lembro, foram 98 pessoas que se mataram bebendo veneno porque foram convencidas de que elas iam elevar a consciência delas e os ETs iam vir buscar. O Jim Jones que criou uma cidade dedicada a eles, mesma coisa, foi o caso de, foi lá em mil, década de 70, eu acho. O Jim Jones, ele foi para a Guiana Francesa porque tinha um discurso aí de a mídia controla o mundo, a mídia, que nem o pessoal falar do globalismo, a nova ordem mundial, etc, que também, olha gente, por favor, usem senso crítico antes de sair repetindo as coisas, e aí novecentas e tantas pessoas suicídio coletivo porque acreditavam no mundo melhor. Nunca é pelo mal, é sempre pelo bem o discurso. O que mais? Charles Manson, esse aí até aquele filme Era Uma Vez em Hollywood retrata muito bem isso, é sobre os assassinatos cometidos por um grupo de hippies, paz e amor, que ouvia Beatles e seguia um líder perturbado da cabeça e despersonalizava as outras pessoas, no caso, invadia a casa de pessoas ricas e matava elas. O Oxo, o Oxo polêmico, já fui muito atacada por falar do Oxo, mas assistam no Netflix Wild Wild Country, tem todas as características de seita, despersonalização, uso de uniforme, culto ao líder, líder inquestionável, tudo que ele fala é bom, e o líder tem acúmulo de posses materiais, coleção de Royals Royce, aceita ser colocado num trono, aceita ser idolatrado, o mestre de verdade não fica perdendo tempo sendo idolatrado, gente. E aí a gente vê os relatos de ataques às eleições do Estado, eles quiseram alterar as eleições e contaminaram propositalmente com Salmonella toda a comunidade da cidade onde eles viviam de propósito para contaminar as pessoas e alterar o resultado das eleições. A gente tem relatos de abuso sexual, de abuso infantil, de crianças de quatro, cinco anos andando soltas, presenciando cenas de sexo grupal que é abuso sexual, você permitir que uma criança veja porque ela não tem aparato mental para isso, ela não tem idade para isso, e eles não estão nem aí. A gente tem relato de criança que foi atropelada dentro da comunidade e o corpo foi largado lá porque eles estavam drogados. Então, se alguém tem uma dúvida que o Oxo é um mago negro, vocês assistam Wild Wild Country que já mostra bastante coisa. E a gente tem lá o Henri Cristo que hoje em dia virou piada. Tem lá na Rússia um cara que se diz Jesus. Aqui no lado superior à direita é um retrato de um filme que é o Midsommar que se passa na Suécia e aí não é cristão, aí é o culto antigo da religião antiga, nórdica, que pode ser muito poética, muito bonita. O Eda nórdico é muito lindo, são poemas, é mitologia. Tudo está na forma como essas pessoas são acolhidas. Aqui no centro é um, é lá no Vietnã, se eu não me engano, eu esqueci o nome, um grupo de yoga e esse líder do grupo de yoga foi acusado de abuso sexual de centenas de seguidoras. Isso não é um caminho espiritual, isso não é yoga de Patanjali, isso é uma seita. Esses auditórios lotados de coach falando que vai te dar a resposta certa para uma coisa, resolver todos os seus problemas, é só você comprar a masterclass dele de 10 parcelas de 10 mil reais e não sei o que, que você vai entregar tudo para ele e ele vai te resolver, fazer um esquema de abundância financeira, porque afinal é um puro materialismo, um completo materialismo. Então, existem grupos aí, grupos de Enneagrama, grupo de coach que é seita. Então, eu queria só dar uns exemplos para vocês. Então, quais são as características de uma seita? A gente encontra aí o condicionamento mental, o assédio espiritual, físico e mental, o exclusivismo, o autoritarismo, isolamento social. Eu vou voltar nesses pontos para a gente conversar aqui na live. Tem um caráter de recrutamento, tem promessas irracionais, tem aceitação cega da autoridade de um líder absoluto, tem intolerância ao outro, ao diferente, ao que distor, manipulação e distorção das informações, informações boas sendo usadas de formas negativas, danosas, patológicas. Geralmente, são grupos muito ligados à anticiência, pseudociência, terraplanismo, essas coisas, tu também entra nessa leva. Aproveitamento da fragilidade humana e emocional como um ponto central, assédio financeiro, tendência à paranoia, falta de liberdade e ausência de senso crítico. O que a gente pode refletir sobre isso? A gente encontra, primeiro, você chega na seita e aí a gente volta aqui para o tal do bombardeamento de amor. Você chega na seita, bem-vindo, venha, você é muito bem-vindo, vem conhecer aqui nosso espaço. É muito comum nesses grupos, estou dando exemplos generalistas, quem está se identificando com isso ou aquilo, a Flávia que comentou até, empresa de marketing multinível também, tem muita relação com o seito. Mas quem está se identificando, eu não estou falando de nenhum específico, tá? Aí é com vocês que vocês estão me identificando. Mas a gente chega no lugar, tem aquele acolhimento. É claro que todo lugar que está tentando fazer um trabalho legal, positivo, a gente quer acolher as pessoas, né? E ser educado, ser gentil. Mas às vezes tem um... é um pouco demais e você sente, você sente um pouco na pele. Então, às vezes, eu entrava nos lugares e eu falava, tem algo muito estranho aqui. E aí você fica observando e você vai vendo. Sempre foi muito difícil essas seitas me pegarem, né? Já até insistiam. Ai, vem, você não quer ser membro, não quer fazer nosso curso, vem participar do curso gratuito. E é sempre assim. A porta de entrada é sempre muito legal. E são sempre temas muito legais. Vai falar de filosofia, vai falar de chakras, vai falar de astronomia, de mitologia, Senhor dos Anéis, ou saúde, né? Como se alimentar para ter uma memória melhor e cuidar da sua saúde, evitar o Alzheimer. Sempre tem uma pegada assim muito legal. E ninguém vai achando que é ruim, né? Então, a gente entra lá, é muito acolhido. E aí, a gente recebe muito elogio, geralmente, nessas seitas. É uma enrolação, é uma hora para dizer dez minutos de alguma coisa que seja aproveitável. Então, qual é a intenção por trás, né? A intenção é pescar as pessoas. Ou então, vai ter um discurso de, não, mas isso é natural, é um chá natural, vem de Deus. Tem sempre alguma forma que chega nas pessoas. E as pessoas, como são plurais, tem muitas seitas diferentes por aí. E aí, a pessoa entra, né? Uma coisa que a gente nota é que, aos poucos, essa sedução, ela vira um vício. É um vício emocional. Poxa, toda vez que eu vou lá eu me sinto bem, como que aquilo pode ser ruim? Toda vez que eu vou lá, as pessoas são tão legais. E elas são tão legais que a gente começa a desconfiar. Não é possível que as pessoas sejam sempre assim. Eu gosto muito daquela frase do Fernando Pessoa, né? Estou cansado de ser-me deuses. Onde que há gente nesse mundo? Porque a gente não é legal o tempo todo. A gente fica com raiva, a gente tem emoções, a gente fica indignada com coisas erradas, né? Quando é muito, assim, sorriso, a gente desconfia. E aí você vai numa palestra. Eu estou falando palestra, gente, mas qualquer coisa que vale. A palestra, geralmente, é muita enrolação. É muito superficial e muito voltada para o público jovem. Porque é muito mais fácil pegar o jovem em seita. A seita, geralmente, tem alguns passos. Então, vem o bombardeamento de amor, é voltada para o público jovem, tem uma pressão psicológica muito grande, o eu aqui estava comentando, tem uma pressão psicológica, você se sente meio coagido a concordar, você meio que não... Tanto amor que, nossa, como que eu vou questionar isso, né? E são temas muito do mainstream, assim, do interesse geral, assim, são coisas muito legais, eu vou falar de coisas que matam a curiosidade das pessoas, né? Viagem astral, essas coisas, assim, da curiosidade, que não envolve ter que estudar, porque estudar, né? O pessoal fica com preguiça, né? E, geralmente, uma coisa que se nota é que, às vezes, a palestra, ela é... A palestra, o curso, ela não aprofunda, não oferece muito e até o palestrante não sabe muita coisa, ele tá só repetindo o manual que passaram pra ele. Por quê? Nessas seitas que... E aí vão dizer, poxa, mas como que é uma seita? Eles não estão ganhando nada, o curso é de graça, o nível 1 é gratuito, o curso é gratuito, a palestra é gratuita, eles estão lá fazendo um trabalho voluntário, né? Mas por quê? Porque aí eu pego, pego a membro. O objetivo da palestra não é informar o assunto que ela se propõe a informar. Às vezes vocês comentam aqui no canal, assim, que é muito assunto e é muita coisa, porque o nosso objetivo aqui é passar o conteúdo, é informar, é oferecer acesso ao conhecimento. E na seita, não. A palestra termina ou você completa o nível 1 do grupo, o esotérico, da ordem, do curso, aí no final da palestra eles falam, então venham, venham aqui conhecer. Tem um caráter normal nisso, né? Se você tem uma associação, um grupo, você quer que as pessoas tenham acesso, você oferece o programa pra elas conhecerem. Mas é uma coisa assim, meio, ah, agora que você tá aqui, vem cá, porque o motivo da palestra é cooptar as pessoas. Então venham conhecer, você quer saber mais, vem fazer nosso curso. E aí você é cercado disso. Então, o que a gente percebe é que nessas seitas as pessoas entram por um motivo, mas elas permanecem por outro. porque à medida que você vai entrando, muda. Você não vê a primeira vista, né? Eu vejo muito isso aqui das pessoas falando, ah, mas eu fui em tal lugar e não tem nada de seita, foi tudo muito simpático, eu entrei, ouvi, saí, aproveitei o que eu quis. Porque às vezes a coisa só fica explícita no segundo nível, no terceiro nível, né? Ou na nível, ou seja, a palavra que cada grupo usa, né? E eles tendem a se isolar como grupo. Então, à medida que você entra no grupo, você começa a fazer parte do grupo e você tá muito feliz com aquilo. E aí eles vão te elogiando, você, ah, você é ótimo, você é muito esperto, nossa, como você entendeu rápido, é o tal do bombardamento de amor, né? Que eu sempre volto. Mas aos poucos, começam as críticas ácidas e a alternância de amor e ódio. E é justamente assim que um relacionamento abusivo começa, né? Quando a gente vê num relacionamento afetivo, né? As mulheres que sofrem abuso físico dos seus parceiros, né? Muitas vezes com feminicídio, coisas graves, nunca começa com uma pessoa agressiva. Começa com uma pessoa que, nossa, ele é tão bom pra mim, ele me ama tanto, ele me dá presente, ele só fala que me quer o bem, ele só perdeu um pouco o temperamento dele, não, mas ele pediu desculpas. E à medida que a coisa avança, que aos poucos você vai entrando. E aí, esse bombardeamento de amor começa a virar críticas ácidas e controle do seu comportamento e coisas que fazem você se sentir mal de ser você mesmo, culpa de ser quem você é. Só que você já tá tão enfraquecido e tão afastado de todo o resto das pessoas da sua vida porque você tá tão dentro da seita que você não vê saída. Você nem consegue pensar que existe outra forma e é assim que a gente vê as pessoas sendo cooptadas pelas seitas, né? Não é uma coisa assim que a pessoa boba caiu nessa. Não. Existe uma tática psicológica por trás disso. E esses grupos vão se colocar como um grupo único. Essa é outra característica, né? Ah, nós somos únicos. Nós temos uma missão importante. Só nós sabemos. Nós e os outros. Quando a gente vê esse discurso de nós e os outros que não acolhe o diferente, você já pode começar a se questionar que tá numa seita. Nós vamos mudar o mundo. Nós temos a única verdade. A seita, ela quer espalhar, se espalhar pelo mundo. Tem muitas filiais, muitos ramos, né? Chame como for. e eles assumem automaticamente que todo mundo que é daquela seita é uma boa pessoa. E se você não é da seita é porque, coitadinho de você, não teve acesso à verdade. Então, o discurso é muito de isolar a pessoa. A pessoa fica isolada na seita. De repente, você começa indo na palestra, você começa indo no curso e eles começam a exigir que você venha mais. Mas você não vai fazer o próximo curso, você não vai vir pro nível 2, você não vai passar pra iniciação, você não vai vir pro aprofundamento, pra masterclass, você não vai comprar o próximo pacote, né? E como você foi muito abraçado com o bombardeamento de amor e você tá, geralmente, né? Num momento de fragilidade emocional na sua vida, seja pelo motivo que for, né? Pode ser um emprego, pode ser um relacionamento pessoal, alguma coisa assim que mudou de cidade, né? Você tá num momento difícil ou até buscando algo bom pra transformar a sua vida, não se identifica mais com os amigos antigos da faculdade que vão pro barzinho toda sexta, você não quer mais beber álcool e agora você tá sozinho, você tá procurando um grupo? Então, você vai nesse grupo. E aí, de repente, tudo é o grupo. E aí, você só conversa com pessoas daquele grupo, você só fala dos assuntos daquele grupo e os outros, as pessoas de fora, elas não entendem, elas não têm as chaves, elas não têm a verdade. Então, você não... Elas são os outros, né? Então, você não vai se envolver com aquelas pessoas. Elas não sabem, o nosso grupo sabe. E isso vai formando uma egrégora, uma energia grupal de uniformizar as pessoas. E o grupo começa a ter uma linguagem que se identifica. Às vezes, é um detalhe na roupa. Uma frase usada, um chavão. E aí, nos grupos espirituais, tem os chavões. Ah, você é muito mental, você tá sendo muito camamanas. Não, você tem que sentir mais e pensar menos. Tem os chavões que o grupo começa a repetir. E aí, a pessoa fala, você já sabe que é daquele grupo. Nós vamos salvar o mundo porque agora estamos vivendo na novidade média. Então, tem técnicas psicológicas, linguísticas, de identificação das pessoas que fazem as pessoas de um lado se sentirem parte muito importante de algo que vai transformar o mundo e a humanidade, por isso elas se sentem muito importantes, e por outro lado, demonizam o outro. E faz com que o outro pareça um bobão que não sabe a verdade da sua seita. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. E a seita, como vocês estão vendo aqui, ela começa a não aceitar que você conheça coisas de fora da seita. Então, você só pode ler o manual deles, a apostila deles, os livros que eles recomendam. Você não pode questionar o líder. Se você está questionando é porque você não entendeu direito. Está questionando é porque você está dominado pelo ego. Ou você está sendo muito mental, você é muito intelectual, pense menos, viva mais. Tem muito disso. E eles ficam te dizendo o que você pode ou não pode consumir, viver, como você pode se vestir, como você deve. É claro que, gente, quando a gente está falando de ordens espirituais sérias, uma atenção para esse parênteses aqui. As ordens espirituais sérias, elas possuem regras. Para adentrar numa senda espiritual, numa tradição, numa senda, no caminho do ocultismo, existem regras. Para você ser pitagórico, você tinha que ter regras. Para você ser da escola platônica, tinha regras. Para você ser agnóstico, lá nos valentinianos, tinham regras. A diferença da seita é que a regra de um grupo sério, ela é proposta. Você aceita se você se sentir pronto e aí você fala ok, lá nos pitagóricos, eles propusam o vegetarianismo. Então, os pitagóricos eram vegetarianos. Se a pessoa fala não quero, não me sinto pronta, tudo bem. Então, talvez não seja o caso de você entrar agora ou ir para o próximo nível agora. Aceita não. Aceita é assim. Não acredito que você está fazendo isso. Mas você vai se deixar contaminar dessa forma? Você vai... É uma coisa mais imposta. É uma coisa mais doentia. É uma coisa mais de coerção e controle da consciência do outro. Não é uma escolha livre. Quando eu entro num grupo sério, eu estou fazendo uma escolha livre. Eu aceito essas regras. Eu concordo com elas. Eu quero praticar isso na minha vida. Na aceita, as regras são meio impostas e se você se afasta é porque você está sendo contaminado pelo mundo ou porque você foi mal influenciado pelos outros. Eles fizeram a sua cabeça. Você está se afastando da nossa igreja, está se afastando da nossa ordem. Você está sendo dominado por camamanas. Sempre tem alguma coisa que culpabiliza a pessoa e faz ela se sentir muito vergonha de ser quem ela é. São grupos que tiram a liberdade da pessoa, que ditam normas sobre a vida íntima dela, controlando, inclusive, a vida de com quem ela vai se casar, por exemplo. Fala assim, você não pode namorar com tal pessoa porque tal pessoa não faz parte do nosso grupo. Você vai se desviar do seu caminho, do caminho do nosso grupo, do caminho da verdade. Então, quando a gente está falando de seitas, a gente não não tem muito acesso a questionar, a pensar por nós mesmos, a perguntar para o líder, poxa, isso aí que você fez eu não achei legal, você pode me explicar por que você tomou essa atitude? E às vezes, se não é uma seita, o diretor, o líder, explica, ou revê, ou até aceita a crítica, porque somos humanos. O líder de seita, ele é inquestionável. Então, quando você está numa seita, você passa a dedicar o seu tempo de vida inteiramente ao grupo, que é diferente de eu acredito nessa proposta e eu quero trabalhar nela, eu quero ajudar, por exemplo, aqui no YouTube eu estou fazendo praticamente um trabalho gratuito, porque eu acredito nisso, eu quero fazer isso. Existe a liberdade, mas existe o você não vem para a reunião, você não vai participar do nosso sábado coletivo, você não vai lá na fazenda plantar eucalipto com a gente no domingo, você não vai vir fazer a oração às três da madrugada, porque a gente tem um rito para fazer, e aí entra outra questão, que é o uso da madrugada por algumas seitas e o controle do sono das pessoas, que faz enfraquecer a capacidade psicológica delas e faz elas ficarem mais suscetíveis ao controle coercitivo. Então, são muitas coisas que eu estou colocando aqui, mas entender que existe sempre um tempo muito dedicado ao grupo, que não é por livre escolha, é por pressão. Então, sempre tem um pronunciamento do líder, uma reunião imperdível, um trabalho voluntário que tem que ser feito, e eles chamam de voluntário, mas se você não fizer, todo mundo vai te olhar torto, e você vai se sentir muito culpada de dizer não, muito culpada de se recusar. se for o aniversário da sua mãe que tem 90 anos, a sua mãe vai ter uma super festa em família e você fala, poxa, dessa vez eu não vou, gente? Aí eles vão falar, ah, mas vidas a gente tem muitas, famílias são, aniversário tem todo ano, você vai perder o nosso encontro por causa do aniversário da sua mãe? E eu já vi coisas assim, pessoas que, a esposa tava grávida, a pessoa teve que se ausentar por causa do bebê, primeiro mês de vida, ah, por que você não tá vindo? Ah, não, mas você não tem peito, você não amamenta, deixa ela lá cuidando do bebê e vem pras nossas reuniões, você tá esquecendo a sua missão. Então, existe uma pressão psicológica muito grande. E aceita, geralmente, você não consegue tomar decisões livres. Você sente que tudo que você faz na sua vida pessoal, inclusive, você tem que perguntar pro líder da sua seita ou pro grupo da sua seita, você precisa do aval deles, da autorização deles. Então, é um controle emocional muito grande, né? Se você mencionar, por exemplo, que você tá precisando de um tempo profissional ou sair, aí vão te questionar, vão te colocar contra a parede, nunca no sentido de o que tá acontecendo na sua vida, posso te ajudar? Você tá precisando agora, tá passando por um momento difícil, tudo bem se você não puder vir, é sempre no o que você vai deixar de vir? e aí fala-se muito de, por exemplo, trabalho voluntariado pra aquele grupo e além de fazer o trabalho voluntário, você ainda tem que pagar. E como esses grupos pegam muito jovens, eu tô falando de vários grupos que estão me vindo em mente agora, mas é muita gente jovem, né? Que ainda não tem família formada, que não tem emprego fixo e, portanto, tem tempo livre e tem vontade de mudar o mundo, tem vontade de transformar a realidade que vive, tem vontade de fazer parte de algo, né? Já não é uma pessoa de mais de 30 anos que tá lá já com uma vida acontecendo, né? Então, fica-se com essa de vocês vão trabalhar aqui, vocês vão fazer parte, vocês vão transformar o mundo. Esquece esse negócio de faculdade. Eu ouvi uma vez, né? Eu fiz mestrado em filosofia, eu ouvi uma vez. Não, isso aí que você tá estudando não é filosofia de verdade, filosofia só tem aqui. Então, esquece esse negócio de faculdade. Não, não precisa trabalhar, não, porque um ajuda o outro, um indica o outro. Então, tem o advogado, tem o dono da empresa que vai contratar o seu primo, que te contrata aqui, aí você faz aquele bico e tal, e tal, e tal. Quando você vê, você tá preso numa seita há 10 anos, você não fez faculdade, você não tem formação, você não tem emprego, você não tem experiência e você só conhece pessoas dentro daquela seita. Como que você vai sair aos 30 anos? Com nada. E aí a seita te afasta da tua família também. te afasta dos teus amigos. Não, aquele amigo lá, ele não faz bem pra você, porque ele não é um dos nossos. A sua família, a sua família não te entende. Quando, muitas vezes, a família tá preocupada, vendo a pessoa emagrecer, sofrer de anorexia, fazer jejum pra eleger candidato, fazer jejum pra receber um ET, coisas assim, né, que leva as pessoas a internações psiquiátricas, muitas vezes. Então, a família preocupada comete o erro de bater de frente, porque a pessoa que tá dominada pela seita vai ouvir, vão te questionar, vão duvidar, a sua família não te entende, os seus amigos não sabem de nada. Então, há um isolamento psicológico da pessoa. Ela vai se afastando da vida cotidiana dela, se afasta da família, e aí ela não consegue sair. E quando ela sai, é muito duro, porque você tem traumas de anos incutidos em você por causa de um abuso emocional e psicológico causado por essas seitas. Não é brincadeira, gente, é muito sério. Isso acontece. E aí, se você sai do grupo, vão falar de você. Ah, você é perdedor. Você foi dominado por crenças limitantes. você se reprimiu, você não permitiu que a verdade entrasse em você. É o que a gente ouve, eu já ouvi de algumas pessoas. Quem sai de seitas consegue, muitas vezes, encontrar membros antigos que também saíram que vão relatar os mesmos abusos. Só que quem é da seita vai dizer, não, imagina, eles estão contra nós. Eles não sabem o que eles estão falando. Eles querem falar mal da gente porque é perseguição. Eles estão nos perseguindo. E eu sei de seitas que movimentam advogados e grupos de magia cerimonial coletiva para derrubar site das pessoas que denunciam, ameaçar e amedrontar pessoas que falam a verdade sobre o que viram lá dentro. E seitas que parecem muito simpáticas na fachada externa. Então, a gente tem que ter sempre os olhos muito bem abertos quando a gente está lidando com esse tipo de afiliação em grupos. O tanto que a gente está disposto a entregar a nossa consciência, a nossa liberdade, a nossa alma porque alguém está dizendo que tem que ser o nosso caminho. O gnóstico, ele sempre busca a verdade, ele busca o questionamento, ele busca o conhecimento que está dentro dele mesmo. Ele pode aprender com o mestre, mas o mestre nunca vai coagir, abusar emocionalmente, impor ou destruir a vida pessoal daquela pessoa a troco de um serviço gratuito trabalhadores semi-escravos voluntários. Porque, geralmente, quem está por trás de seita, não de grupos espirituais idôneos, sérios, de gente honesta que está realmente buscando o bem, mas o líder de seita quer poder, poder político, poder no mundo, poder de convencer os outros, poder de ser louvado, poder de ser considerado um mestre. Aceita ser chamado de mestre. Eu sou mestre disso, eu sou mestre daquilo, eu me iluminei, daqui a pouco está lá em podcast dizendo que atingiu a iluminação, falando umas besteiras uma atrás da outra. O que a gente vê também é um comportamento padronizado, eu falei das frases de efeito, muitas vezes tem a presença de uniformes, chavões, todo mundo é muito parecido, a retórica é sempre a mesma, e tudo que é feito de errado dentro dessa seita rola uma passação de pano. Sempre tem uma justificativa, não, isso é um teste, você está sendo maltratado, mas isso é um teste. A cooptação de termos e conceitos, e o uso de uma terminologia para criar um linguajar que legitime as ações daquele grupo, então sempre tem uma desculpa, um motivo, ou uma linguagem específica que faz você se sentir parte, e até você não pode trazer nada de fora, falar nada diferente que te olham meio assim. tem muito clichê do tipo de eliminar o pensamento independente, essas frases que estimulam o não pensar, você está pensando demais, você está questionando demais, você está cheio de crenças limitantes, você não acredita no mestre, você está muito cheio de dúvida, assim você nunca vai conseguir, ou você está sendo dominado pelo medo, né? E quando a gente fala de lavagem cerebral, a gente imagina gente muito doida, né? Mas não é, lavagem cerebral é uma coisa que se dá aos poucos e você vai entrando, e tem gente que passa a vida toda e não percebe que entrou. Então, mas não é uma coisa da noite por dia, assim como um relacionamento abusivo de uma pessoa que já teve o seu emocional destruído e não tem forças e autoestima e confiança pessoal suficiente para se contrapor ou acreditar que tem saída no relacionamento abusivo, aceita a mesma coisa, aceita um relacionamento abusivo. É uma coisa que não é da noite para o dia. É uma pessoa em condição vulnerável que está sozinha e que aos poucos vai sendo primeiro muito amada e depois muito tolida e controlada e criticada. Eu tive uma pessoa perto de mim que, por exemplo, não podia viajar com a família, não podia viajar no carnaval, não podia passar um feriado longe do grupo, nunca. Até podia, mas a vergonha e a pressão psicológica por ele ter faltado era tanta que aí não dava mesmo. E aí a pessoa ouviu o seguinte, você só pode se relacionar com alguém que também é aqui de dentro, porque a pessoa de fora não vai aceitar que você nunca está presente. Quando a pessoa chega para fazer a parte da seita e eles não querem, por exemplo, muitas seitas são muito homofóbicas. Então tem um discurso homofóbico que é infrassexual ou que... Eu não penso isso, tá, gente? Às vezes usa assim não pode parecer. Eu respeito, mas desde que não pareça. Então eu já vi pessoas que são homossexuais que foram numa seita X ou Y e me falaram assim não, mas eu não me senti pressionada a ser membro. Eles nem me mostraram o programa, eu fui lá, ouvi a palestra, foram educados e eu fui embora. E aí uma pessoa que estava junto comigo falou assim é porque eles não querem você lá dentro, porque eles não respeitam o diferente, né? Porque eles são machistas, aí eles vão digitar como você se veste, como você é, a sua essência, né? Então seitas que falam assim ah, os homens não podem ter cabelo comprido, as mulheres não podem se vestir como... usando calças, você não está se comportando como uma dama, né? Ah, você é mulher e gosta de artes marciais, não pode, artes marciais é muito masculino, é da energia yang, aí arruma uma desculpa esotérica. Não, você tem que ser mais yang, você não pode, você tem que cuidar lá da decoração da cozinha. Isso tem grupos aí que parecem muito modernes também, mas não são, não respeitam as pessoas, não respeitam como as pessoas são e apontam para as pessoas na frente do grupo, porque isso é uma técnica. Primeiro você enche a pessoa de amor, depois que ela se afastou da família dela e ela está lá e a agenda dela é dominada pela atividade da seita, aí começa a crítica, não a crítica no sentido de, poxa, isso aqui que você fez não está legal, vem aqui conversar, vamos ver, porque isso acontece num grupo esotérico, mas vem aquele ataque direto para humilhar na frente dos outros, aí a pessoa se sente coagida a obedecer, a se comportar. Eu estou tentando não citar exemplos, mas, ah, é difícil, gente. Então, geralmente, o líder de seita, ele não parece um predador, ele não parece exagerado. às vezes é um, mas às vezes é um narcisismo muito grande, camuflado de simplicidade, de boa intenção, de discurso de amor, de paz, tem muita manipulação psicológica, gente. A pessoa nunca acha que está fazendo parte de uma seita, tem, começa a acontecer uma coisa que na psicologia a gente chama de dissonância cognitiva. Você tenta fazer duas coisas contraditórias encaixarem dentro da sua realidade porque se você perceber que elas não encaixam, você vai ter que admitir que tem algo muito errado acontecendo. Então, você encontra justificativas, você perdoa coisas que são erradas e a seita, geralmente, tem metas muito difusas. É sempre assim, ah, é pelo amor, é pela paz, é pelo bem, é sempre algo muito abstrato, muito grandioso, muito fora da realidade que na hora que você pede algo concreto, ah, mas você não está acreditando na gente, você está questionando o líder, né? É muito duro para quem vive coação, quem vive assédio moral, assédio psicológico, né? Então, eu acho que a gente falar sobre essas coisas é uma forma de ajudar a isso chegar a mais pessoas, né? Então, compartilhem esse vídeo se vocês acham que estão fazendo sentido, Curtem, compartilhem, deixem que mais pessoas se questionem sobre essas coisas. porque a pessoa que está lá dentro, ela, se você bate de frente, ela vai te tratar como um inimigo, porque ela sente que ela está vivendo uma coisa muito especial, ou ela está numa jornada mágica, uma jornada de autodescoberta, uma vivência espiritual fantástica, e às vezes não é, né? e aí não cabe a mim dizer se é ou não é, a pessoa tem que descobrir por ela mesma, porque só quando cai a ficha que ela consegue se libertar. Só que para ela conseguir sair da seita, ela precisa ter acesso a outras formas de enxergar o mundo, e ela precisa não perder a rede de apoio dela, porque a seita, né? Como eu disse, trabalha cooptando a pessoa. Se ela é totalmente afastada do resto do mundo, ela não consegue sair, às vezes. Então mesmo que ela esteja sendo difícil, né? Não perder o apoio da família, dos amigos, que não fazem parte dessa seita, né? Ela precisa ver que existe vida fora da seita. Porque algumas das coisas, né? Que técnicas que as seitas usam, né? Por exemplo, a técnica da confissão, né? Na igreja, como é que a confissão era usada lá na Idade Média? A pessoa confessava tudo, o padre ficava sabendo, e aí era fácil de chegar a quem precisa saber o que fulano ou ciclano está fazendo, né? Então, é diferente da confissão, que é você perceber, você está numa busca espiritual e você perceber as suas sombras, os seus erros, você tentar se colocar num caminho de se transformar e fazer melhor. Não, essas seitas trabalham até com relatórios mensais. Começa com uma palestra, começa com curso nível 1, com algo humano, uma atividade cultural, e aí você entra mais, e você entra mais. Daqui a pouco, você tem que passar por um rito que você muda de nome, e aí eu não estou dizendo que quem mudou de nome faz parte de seita, porque isso é comum, né? Quando você vira monge, você é ordenado, às vezes você recebe um nome, não quer dizer que aquele mosteiro é uma seita, né? É uma coisa que acontece. mais o uso do mudar de nome é uma técnica de despersonalização. É o que a gente fala numa vivência espiritual, que é abandonar o velho homem para viver o renascer espiritual, né? Como o Lázaro que sai da caverna e é ressuscitado pelo Cristo. Isso seria algo de uma experiência espiritual, de uma transformação interior, ok? Mas quando isso é usado dentro de uma seita, é você não é mais aquela pessoa, você não tem mais esse nome, você abandonou sua família, você abandonou seus amigos, os seus gostos, quem você é como ser humano não importam. E isso gera uma guerra interna na personalidade da pessoa. A pessoa tenta criar uma nova persona, mas a única forma que ela consegue é imitando as pessoas da seita. então a coisa fica tudo meio pasteurizada na seita. Fica tudo meio homogêneo, é meio esquisito. Isso é um sinal de alerta. E tem um discurso de que você só se tornou uma boa pessoa depois que você entrou na seita. Que antes você era um pecador, agora você tá aqui na seita. Antes você era mundano, agora você tá aqui com a gente buscando um caminho de autotransformação. As pessoas não são apenas um momento, elas são uma jornada, elas são um processo, elas passam por etapas psicológicas que tem que ser respeitadas, né? E dentro de uma seita tem um ar de vigilância. Todo mundo se vigia e todo mundo se deda pro diretor ou o guru ou o que quer que seja. E se deda não pra fazer uma lei de essência, é pelo bem daquela alma. Ó, fulano está se afastando, vamos salvar aquela alma, coitado. Então tem um, é sempre um ar meio tenso. e isso é um sintoma de que talvez você esteja numa seita. E nessa confissão, por exemplo, quando você tem lá o seu relatório, você faz o relatório mensal de tudo que você fez naquele mês e tal, entrega lá pro seu mestre, entre aspas, você faz a confissão e lá você deixa explícito todas as suas fraquezas. E aí o que o líder de seita faz? manipula você psicologicamente porque você entregou pra ele todas as suas fraquezas. Então, a gente precisa assim de ter aí um cuidado com o que a gente se envolve e com o que a gente coloca na nossa alma. Tem a característica de recrutamento, e o recrutamento ele tem uma via de mão dupla. Tem o recrutamento por meio de cartazes chamativos, cursos online, palestras, e coisas assim pra atrair as pessoas. E tem o recrutamento, por exemplo, que a gente vê nas testemunhas de Jeová, por exemplo. Alguém conhece alguém que entrou na igreja porque bateram na porta no domingo de manhã? Eu não conheço. Ninguém que se converteu porque vieram duas pessoas bem vestidas no domingo de manhã me acordar. Mas sabe o que isso faz com a pessoa? Não comigo, com a pessoa da igreja. reforça o sentimento de nós contra eles. Reforça o sentimento de nós somos rejeitados pelo mundo e nós só temos a nossa igreja pra onde se voltar. Porque ninguém quer nos ouvir, só a gente sabe. E esse sentimento de eles não me entendem também reforça o comportamento de seita. Tem a questão do assédio financeiro, né? Você não vai doar pra Deus? você não vai doar suas posses? Você é apegado ao mundo? Não vai fazer aí o dízimo? Seja lá pro Edir Macedo ou seja pra um grupo esotérico. Às vezes você tem que fazer trabalho voluntário que não é voluntário, é coerção, porque voluntariado existe, né? Existe você querer voluntariamente, por livre escolha, ver algo bom e querer fazer o bem. Existe. Mas existe falarem pra você que você tem que ajudar a levantar uma parede lá de cimento e tijolo porque se você não fizer vão pensar mal de você. Quer dizer que você tá se afastando. Existe fazer você ser forçado a passar a noite em claro e isso enfraquece você psicologicamente porque o sono é essencial pra nossa psique e nossas emoções estarem harmonizadas em ordem por causa de X ou Y. E sempre há uns motivos assim, meio descabidos. E além de tudo às vezes você tem que por exemplo ir no lugar que você vai levantar o tijolo passar a noite em claro e ainda tem que pagar pra ir. E pra onde vai o dinheiro da seita? Pra onde vai aí? Ah não, ela é gratuita. É gratuita até onde? Quem que sustenta o aluguel do espaço? Claro que eu não tô falando de pagar o trabalho do outro. A gente paga a conta de luz a gente paga aluguel mas tem um algo mais geralmente nas seitas. Atitudes paranoicas e a ausência do senso crítico. Então você fala do mestre e o mestre nunca erra. Você não pode questionar. Também tem uma questão apocalíptica em seitas. É muito comum. Então sempre tem essas que o pessoal se matou. Os ETs estão vindo nos buscar. A do Jim Jones. Vai ter uma terceira guerra mundial nuclear etc. A gente precisa partir antes disso. Tem os planetas que vão vir destruir o mundo. O Hercólogos, o Nibiru, etc. Sempre tem algo muito apocalíptico acontecendo e só a seita tem a resposta. Então algumas características que eu peguei aqui. Líder de seita. Geralmente carismático, muito especial. Sempre tem uma revelação especial de Deus. Conversou com o Saint-Germain, baixou o... Nem sei se os nomes do pessoal do New Age já andam usando, gente. O decreto. E aí você paga lá mil reais para receber a canalização de um mestre-ascenso. É umas coisas tão tristes. Eu fico tão triste quando eu vejo pela pessoa que está fazendo, pelo karma que ela está gerando, pela pessoa que está sendo enganada e pela destruição de temas tão sagrados que deveriam ser sagrados. Então o líder é sempre uma encarnação de uma deidade, de um anjo, de um mensageiro. Aqui no meu canal, gente, não é coisa muito longe da gente, não. Às vezes eu recebo alguém que está recebendo uma mensagem especial, especialmente para mim, só eu posso ajudar a pessoa. Eu fecho a porta na hora, me venho com esses papos, eu fecho a porta. Não me enche o saco com isso. Mas aí sempre tem uma demonstração de poder, uma habilidade especial. Porque não basta ser um filósofo, não basta ensinar filosofia esotérica, não basta querer trazer um ensinamento transformador. Tem que ter um poderzinho, um exibicionismo, alguma coisa. O líder está sempre acima de repreensão e eles usam o elemento sexual também muito forte. A questão do você se entregar ao líder, o líder harmonizar os seus chakras, aí você precisa tirar a roupa para ele para ele ver os seus chakras, ou você tocar nele porque ele é sagrado, ou ele vai liberar os seus traumas, ou você precisa fazer uma certa magia com ele pelado porque só assim você vai receber o poder dele. E aí tem muito, muito caso de abuso, gente, de estupro, de abuso sexual, de coerção sexual nesses grupos. E a gente vê as notícias, a gente viu lá o João de Deus, tem recentemente na Argentina um líder de um grupo de yoga. O Shogu Antrumpa, famosinho aí que a galera adora, ah, não, ele é tão descolado, tão diferente, o cara era alcoólatra, morreu com uma cirrose, vivia bêbado e estuprando as discípulas com desculpas espirituais. Não, eu tenho aqui a sabedoria, o poder, eu sou o mestre, você tem que aceitar o guru, porque isso é a contradição do caminho espiritual, é a minha louca sabedoria, então você tem que aceitar. Então é pesado, o oxo, as coisas são pesadas, então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente se mete às vezes. Ah, assim, tem muito discurso contra a ciência, né, então é sempre assim, a medicina sagrada, a medicina, e eu não sou contra, gente, assim, por favor, não me entenda mal, eu estudei fitoterapia, eu uso chá aqui em casa, eu tenho uma hortinha aqui em casa, gosto muito das coisas naturais, mas o discurso, né, anti-vacina, anti-ciência, sempre tem alguma outra forma que às vezes vai fazer mal e não bem, né, e um discurso muito assim de, que eu já vi em seita, se você está com depressão é porque você é fraco, saúde mental é coisa de mimimi, você tem que ser forte, as pessoas inventam problemas porque elas têm depressão porque são egoístas, porque estão muito focadas no ego, e isso eu acho um desrespeito com o sofrimento das pessoas, uma falta de empatia, uma falta de compaixão com as pessoas, e a gente vê isso em seitas, já vem vários esse tipo de discurso. A pessoa que está numa seita, ela vive em constante ansiedade e medo de errar, isso é importante de dizer, porque ela se sente sempre observada, porque ela sabe que ela tem que cumprir ali, e ela tem que se confessar e tal, enfim, tem todo mundo, e às vezes é engraçado, eu já estive em alguns locais que às vezes o líder da seita fala uma abobrinha, uma abobrinha gigantesca, um negócio assim, plageia a ideia de um outro, eu falo uma abobrinha sem tamanho assim, todo mundo, uau, uau, e eu ficava assim, tipo, aí olhavam para mim, eu estive num lugar que depois de dois anos deles tentando fazer eu me tornar membro, quando eu ia lá em atividades públicas por um motivo de uma pessoa, colocavam sempre alguém para me seguir, para ver o que eu ia falar, para ver o que eu ia fazer. Vamos aqui para os últimos slides, só para ver se eu não esqueci de alguma coisa. O que é que a seita, segundo aqui o livro sobre controle coercitivo mental das seitas, do Stephen Hassan, que ele fala, né? Achei legal, achei bem resumido, só por isso eu trouxe isso para vocês. Controla o comportamento da pessoa, então promove dependência e obediência. A modificação do comportamento é feita com condicionamentos de recompensa ou punição, é bem esquineriano o negócio, você é um cachorrinho. Dita com quem você pode viver, onde você pode ir, que é diferente de orienta, né? Um instrutor, um professor espiritual, ele vai orientar, olha, talvez esse ambiente para o tipo de coisa que você está me dizendo que você está buscando não seja muito bom para você, é uma orientação. É diferente de você humilhar ou coagir ou constranger a pessoa por ela estar fazendo uma escolha, né? Porque a gente não pode interferir na consciência e na escolha do outro, a gente só pode orientar, oferecer o ensinamento e torcer para que todo mundo encontre o seu caminho. restringe ou controla a sexualidade da pessoa. E aí, tanto no caso de abuso quanto no caso de homofobia, quanto controlar com quem você namora ou deixa de namorar, tem muito disso em seita. Controla o seu estilo do cabelo, as suas roupas, se a saia está abaixo ou acima do joelho, né? Em algumas igrejas ou se você você não é muito feminina porque você não usa muito vestido, uns comentariozinhos, assim, umas coisas rolam muito em seita, né? Ou os homens, ah, um machismo assim que, ah, homem de verdade não faz isso, homem de verdade não faz aquilo, aí o homem tem que, tem algumas seitas que são, por exemplo, proto-militares, né? Aquelas coisas assim, não vou nem entrar nisso. Regula, a sua vida, basicamente, né? Te faz privação de sono, te explora financeiramente e restringe as suas atividades de vida pessoal e pede que você busque permissão para todas as decisões da sua vida. Aqui é o controle do comportamento. Na parte do controle de informação, deliberadamente segura ou distorce as informações, te impede de falar com ex-membros e críticos, tenta controlar tudo o que é dito sobre a seita na internet, nas pessoas, ameaça as pessoas de processo, por elas estarem falando a verdade, desencoraje o acesso a outras fontes de informação. Isso eu vi muito acontecer. Não se permite pensar fora do que mandam pensar, fora do que a apostila diz, fora dos livros recomendados e autores recomendados. E se você traz algo de fora, é porque você está sendo dominado pelo mundo. Divide a informação entre nós e eles, as doutrinas de dentro, as doutrinas de fora, não reconhece nada de bom fora da seita, muita propaganda, muito uso da confissão, da informação pessoal ganhada pela confissão. A seita faz muito gaslight, que é fazer você duvidar de si mesmo. Não, você está louco, não, você está vendo coisas, não, não foi bem assim que aconteceu, isso aí que você viu não foi abuso não, isso aí é outra coisa. E encoraja você a espiar os outros membros. Também controla o seu pensamento, mudança de identidade, mudança de nome, despersonalização, muito uso de linguagem própria da seita, clichê, frase de efeito, para você se sentir parte daqui. Você se identifica pelos cumprimentos especiais, pelas frases de efeito, você não conhece as pessoas como elas realmente são, ela é só mais um outro membro da mesma seita e portanto ela é minha amiga. Não são relacionamentos interpessoais com vínculo afetivo real, verdadeiro, que realmente te traz uma amizade, um sentimento, uma emoção boa, é mais um todo mundo junto. Tem uma coisa meio de pensamento positivo em algumas seitas, aquela positividade tóxica, você não pode pensar nada de ruim, não pode pensar nada assim, diferente, assim, eu não estou dizendo que não existam práticas de oração, de meditação, de mantras, que possam ser feitas genuinamente espirituais e sinceras e honestas, mas aceita meio que demanda que você só obedeça, sem análise racional, sem pensamento crítico, sem poder perguntar, se você pergunta é porque você é fraco, se você questiona é porque você não viveu, se você estudou é porque você é muito mental, se você quis se aprofundar é porque você não está vivendo a experiência, é sempre assim o discurso. E na parte emocional instila a pessoa a ter fobia, medo, medo de questionar, medo de sair do grupo, medo de ser ostracizado, culpa, culpa de não participar, culpa de precisar faltar porque teve uma doença, o mundo é mau, o mundo é pecaminoso, os outros são errados, o diferente é errado, só a gente que presta, só a gente tem a resposta, nós vamos instituir um mundo novo, se afasta da família, sentimentos de desvalia, você não é nada, você tem que só obedecer, você tem que só seguir, ao mesmo tempo que dá muita atenção, muito elogio, isso gera uma quebra na personalidade da pessoa. a autoestima fica destruída, né? E ensina, aceita, ensina que não há felicidade fora da seita. Essa é a conclusão, né, que a gente chega. Então, a minha questão pra vocês é questionem sempre, né, não tenham medo de sair, não se afastem das pessoas que não são do grupo, né, e quando a gente quer ajudar um amigo que a gente acha que está numa seita coercitiva, numa seita destrutiva, não adianta bater de frente, porque não adianta dizer, olha, você está sofrendo lavagem cerebral, você não está vendo? Ele não está vendo. É assim que pegam, ele não está vendo. A solução é sempre oferecer acolhimento, paciência e outras formas de pensar, tentar mostrar outras coisas. coisas. Então, é isso, gente, eu vou fechar aqui o compartilhamento da imagem, deixa eu ver como é que eu faço, assim. Espero que tenha ajudado as reflexões, compartilhem lá e com os canais de vocês, os grupos, os amigos, se acha que ajudou. E espero que tenha ficado um pouco claro, né, o recado, né, que seita geralmente são pessoas legais, que falam coisas bonitas e por isso a gente tem que ter muito cuidado. E a questão não é não se envolver com ninguém, não é todos os grupos que são seitas, tem grupos bons, tem pessoas boas, mas é nesse detalhe que fica a diferença, né, então é um comportamento humano, não é esse ou aquele grupo, mas entender o quanto às vezes a gente está fragilizado e sendo manipulado. E o discurso da seita é sempre aceite, não questione, não pense, se você pensa demais é porque você está sendo dominado pela mente. Quando a proposta espiritual não é você se render aos sentidos do plano astral ou os sentidos físicos e aquele sentir oba-oba do emocionalismo barato, mas é você transcender a mente e não ficar abaixo da sua mente com ela embotada e atrofiada e não pensando porque você só tem que aceitar o que o guru da seita disse, né, sem questionar os abusos, né, totalmente desconectado da realidade do mundo. Então, quando às vezes a gente fala alguma coisa assim, mais diretamente, não é no sentido de atacar ou criticar, mas de cuidado, sabe, é um sentimento de querer proteger, mas a gente não pode decidir pelo outro, a gente só pode falar, a gente só pode oferecer uma alternativa ou dar acesso a um ensinamento que talvez seja diferente. Eu soube de alguns casos bem graves, assim, de seita, de pessoa cometer suicídio por causa da seita e tal, então não é uma coisa assim, ah não, isso é bobagem, né, ou a pessoa abandonar um tratamento médico por causa da seita, né, a gente tem que ter muita responsabilidade no nosso caminhar espiritual e isso está em tudo, né, como eu disse, é uma atitude, é um comportamento humano, é uma coerção psicológica, né, não é o grupo X ou o grupo Y, às vezes o grupo surge como seita, né, o fundador já começa errado o negócio, aí ele já é Deus na Terra, ele já é o novo Avatar, ele já quer ser cultuado, ele isso e aquilo, mas outros grupos não, às vezes eles começam como algo muito bonito e quando você entra, não é, se você está em dúvida sobre algo, pesquisa no Google, sempre você vai encontrar algum blog com denúncias, um canal do YouTube com relatos, às vezes em espanhol, às vezes em inglês, então a gente tem que estar sempre de olhos bem abertos, atentos, estudando, não desprezar o aprendizado, né, se tantos mestres deixaram livros para nós, seja da tradição que for, vamos lá, vamos falar da Vedanta, Patanjali, Raja Yoga, os Sutra Yoga de Patanjali, os textos de Shankaracharya, tem em português no livro do Alberto, agora traduzido e comentado, os Sutras Budistas, todos, Nagarjuna, Sanga, Tsongkapa, tantos mestres aí do Budismo que ensinaram, tratados e tratados de ensinamentos, os textos gnósticos, os apócrifos, o apócrifo de João, a escola de Valentino produzindo o texto, ensinando, a gente vai pegar tudo isso e jogar fora e dizer que não vou aprender porque eu não quero ser dominado pelo mental, que papo é esse? Sabe? Que papo de louco? Ah, não, eu preciso sentir os meus chacras, que chacras, gente, os chacras existem, mas não é pra você ficar sentindo cosquinha do plano astral, isso não ilumina ninguém, você tem que ter clareza do seu caminho, conhecimento e ensinamento. Se o ensinamento não fosse importante, não ia ter tanto mestre aí encarnando e reencarnando e voltando nesse mundo chato de viver, violento, sofrido, escrevendo e ensinando, morrendo às vezes pra preservar o ensinamento, pra gente aqui achar que a gente vai se autoiluminar no caminho de autoiluminação, assim, sentindo muito astral enquanto eu tomo alguma coisa, fumo alguma coisa e sou só sentimento, né, então isso é uma coisa que me revolta um pouco, porque quando a gente fala em estudar, não é pra gente decorar as coisas e parecer muito intelectual, é pra gente ter clareza do nosso caminho, clareza do que é, do que não é, e quando alguém vier com um papinho louco pra cima da gente, um papinho barato, de coach, de gratiluja, não sei o que, a gente ter, assim, discernimento, senso crítico, dizer, pô, para com isso, cara, para de bobagem, né, vai fazer alguma coisa mais séria na sua vida, não é assim que funciona, eu sei porque eu conheço, sabe, eu tô protegido pelo conhecimento, o acesso ao ensinamento não é pra gente encher nosso intelecto e se exibir depois pra dizer que sabe muito, pra falar complicado, mas pra gente se proteger também da picaretagem, e aí, às vezes, a gente divulga a picaretagem e os picaretas não gostam e caem em cima da gente, que é os haters. Desabafo final aqui com vocês. Muito obrigada pela presença de todos, deixe seu curtido aí, compartilhe, quem tem dúvidas aí sobre o, os estudos gnósticos aqui no canal, eu sempre sugiro olhar as playlists, eu tendo a deixar organizado, tem vários temas e os vídeos estão na ordem de assistir, então, às vezes, se começar pelo primeiro e tal, dentro do tema que você gosta, é mais fácil, e, gente, eu tenho visto, falando assim numa boa, eu tenho visto muita gente, muita não, alguns canais, alguns grupos que usam os meus estudos pra dar curso, pra vender curso, eu já vi print de vídeo meu sendo apresentado no grupo da seita, porque eles se aproveitam de quem estuda, só que usam só o que interessa a eles, e aí vende o curso, 200 reais, 300 reais, masterclass, curso e tal, então aproveitem meu canal, porque de graça as playlists estão organizadas e é basicamente um curso livre a longo prazo pra vocês conhecerem os apócrifos, conhecerem os gnósticos, e eu não tô impondo nada, é pra vocês estudarem, igual o Bruno falou, estudar, refletir e meditar, pra gente se proteger psiquicamente também, então, acompanhem as playlists e aproveitem aqui a boa vontade de todos que estão trabalhando aí pra divulgação do ensinamento e não querem cooptar ninguém pra isso, né, não controlar ninguém e quer que todos sejam livres e tenham senso crítico e discernimento espiritual, então, viveca pra todos, muito obrigada aqui pela presença, vou fechar, se eu descobrir onde, aqui o botão encerrar a transmissão, eu tô acostumada com o Zoom, não tô acostumada com o StreamYard, e vai ficar disponível aqui no canal pra vocês compartilharem com os amigos, então, beijo pra todos. e aí Amém.